O que é a hora? Ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o som Que é pra me ver dançando Até você vai ficar Babando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa Mas a minha fica louca Fica louca Fica louca Prepara Prepara Fica louca Fica louca Fica louca